Papai Noel Funkeiro João, você acha que eu tava nesse barulho? Eu tô! Papai Noel, você tá louco! Papai Noel, deixa eu ouvir! Minha filha, tava no funk tão bom! Papai Noel Funke, tome vergonha! Isso não é coisa de Papai Noel não! Olha só como você fica! Minha filha, o funk não tá lindo! Meu braço! Vamos aos presentes! Agora eu vou colocar os presentes aqui no... Chão, 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 chão! É Natal, é Natal! Pá! Papai Noel tá exausto! Vocês gostaram dos presentes? É só eu aqui, homem, nesse espanhol, chão, chão! Papai Noel, mas como você joga isso daqui? Meu amor, tá aqui, ó! É só você fazer as acrobacias, só que você não pode cair no chão, 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 chão! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Vai, 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 vai! É, vai, vai, vai! É, vai, vai, vai! Até o tchau, é, música! Vai, 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 vai dormir! Papai Noel Folgado Feliz Natal, meus queridos! Dá licença daí, dá licença, dá licença, que o Papai Noel quer sentar, dá licença! Papai Noel, o que que você quer? Papai Noel, eu trouxe presente pra vocês, olha aqui, uma almofadinha pra você, deixa ali, uma almofadinha pra vocês, ah, como eu tô cansado, dá licença, me dá aqui essa almofada, me dá essa, me dá. Traga lá, minha filha, vamos encontrar lá, um livinho pra panela, traz! Obrigado, beleza! Ah, que fresquinha, essa alguinha de couro! Isso, minha filha, abana que eu tô com calor danada! Bota lá, minha filha, bota lá, bota lá! Bota lá, por favor! Pega essa cadeirinha que eu vou apanhar, pega, pega! Dá uma cheiradinha, dá uma cheiradinha no xiravê, se eu tô com xiravê, não, porque eu tô com xiravê, não precisa de xiravê, tô aqui já uma hora, abana esse Papai Noel! Papai Noel, já deu, né? Vai embora, vai, você tá muito folgado, até hoje, vai, sai! Ah, tudo bem, foi bom! Desliga a luz! Desliga a luz, por favor! Eu vou levar os presentes de volta, porque eu sou folgado mesmo, porque vem começar pra mim, esses presentes eu vou levar de volta, sou folgado mesmo, e vou levar esse cocô também! Não, o cocô foi meu! Não, não! Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Desliga a luz! Ho, ho, ho! Papai Noel comi lão! O Papai Noel tá morto de fome, você não tem nada pra o Papai Noel comer, eu vim lá do Polo Norte! Eu tenho um leite, e umas rosquinhas! Rosquinhas com leite? Mas quem disse pra você que eu como rosquinhas com leite? Eu quero é rabanada, chester, bacalhau, pastel, salgadinho... Então, Papai Noel, vou preparar isso tudo pra você! Prepara, porque eu tô morto de fome! Se não tiver comida, não tem presente, a verdade é essa! A tia! Ho, ho, ho! Que delícia! Quem fez esse salgadinho? Eu, tudo é maria clara! Hum, muito bom! É verdade, muito bom! Caramba, não sobrou nadinha pra gente! Muito bom! O que tem mais pra mim comer, que eu tô morto de fome? Coquinho? Caraca, o Papai Noel comiu todas as nozes ainda! com casca? É por isso que ele tem essa pançona! E, Papai Noel, agora você pode dar o meu presente? Com fome, eu não consigo dar presente! Caraca, Papai Noel, parece que você tá com vários alunos na sua barriga comendo tudo que você come! Pega lá uma comidinha com o Papai Noel, por favor! O que que você quer? Eu quero pastel, rabanada, e tô engasgado, não tem nada pra beber nessa casa, não? Toma! Hum! Adoro pastéis! Ufa! Vamos lá, então! Vamos comer! Aqui, Papai Noel, é de manga! De manga! Hum! Agora que você comeu todas as nozes e todos os chagadinhos, pode me dar meu presente? vamos ver o brinquedinho do JP! Hum! Hum! Olha! O presentinho do JP! Caraca, Papai Noel, de novo, você só pensa em comida! E ainda... Caraca, você ainda comeu hambúrguer! Meu Deus do céu, Papai Noel! Fábrica de rosquinhas da Hello Kitty! Obrigada, Papai Noel! Olha! Pra você fazer rosquinhas! Posso abrir? Claro, meu amor, Eu tenho certeza que você veio com rosquinhas de verdade, ele comeu tudo! Oh! Papai Noel atrapalhado! E agora, Agora, acabei com a árvore da Maria Clara JP, meu Deus! Papai Noel, você quebrou a nossa árvore de Natal! Papai Noel já caiu, quebrou as costelas! Meu Deus do céu! Papai Noel, você trouxe um bom presente? Nossa, a mamãe comprou isso ontem! A mamãe vai ficar muito brava comigo! Não, Maria, pode deixar, meu amor! Papai Noel vai falar com a sua mãe! Ai, como eu sou atrapalhado, meu Deus! Mas, vamos lá que eu trouxe o seu presentinho! Ai, meu Deus, a minha mãe comprou isso ontem! Papai Noel, mas eu não pedi um drone! Ai, meu Deus, eu me enrolei! Eu deixei embalagem rosa lá no quarto do JP! Ai, como eu sou atrapalhado, Maria! Me perdoa! Não, agora não dá mais, Maria! As renas querem ir! Tem outras crianças para dar presente, Maria! Um beijinho! Feliz Natal! Mais um Bitoquinho em você! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Papai Noel Brincalhão! papai noel chegou e trouxe presente para vocês olha tá vazio vamos começar uma brincadeira papai agora escondeu o brinquedo aqui nesse quarto e a gente vai brincar de quente ou frio mas como você escondeu aqui é isso é isso é um mini drone nossa joão olha que brinquedo esse brinquedo é o máximo meu filho o brinquedo é muito legal vou te mostrar como é que funciona puxa ó uma batatinha aí você puxa outra batatinha aí você puxa outro até pular papai noel posso brincar com o meu brinquedo agora vamos brincar com o meu bom então papai noel vai embora e vai deixar você não vai embora até que vim eu posso brincar com o brinquedo ai eu me divirto muito com vocês aqui ó perto do papai noel papai noel exagerado meus queridos vocês se comportaram bem esse ano que você pediu maria clara eu pedi uma boneca da moranguinho olha uma boneca da moranguinho para você eu também trouxe essa aqui para não ficar sozinha outra boneca e outra boneca e trouxe uma outra boneca da moranguinho também trouxe uma outra boneca da moranguinho também trouxe um copinho da moranguinho para você nossa quanta coisa e um patins também da moranguinho para você e aí você merece minha filha você é a melhor filha do mundo parabéns parabéns obrigada papai noel e eu papai noel o que eu vou ganhar olha que eu trouxe um drone papai noel obrigado outro drone olha e tem mais um olha muito obrigado papai noel papai noel esquecido papai noel esquecido ué o que que eu estou fazendo aqui olhe bem eu vim entregar o presente do papai noel oh 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 esse papai noel meio doido hein eu vim te ver Marquinhos tá tão mais gordinho do que o ano passado e você joana que garota linda o que você pediu Marquinhos de presente não papai pau комп marketing eu jadi um drone mas eu pages não eu pedi um drone deixa eu ver sua cartinha aqui dentro para aí K, L, M, N, J João Pedro Um drone Viu o Papai Noel? O Papai Noel esquecido Eu pensei que você fosse um arquinho Olha Não tem problema meu filho Fica com esse aí Que esse aí também é bonitinho Tenho certeza que você vai gostar Olha aqui o seu presente Maria Clara Mas eu não pedi um patins Eu pedi uma bebê reborn O Papai Noel esqueceu Meu amor Serve esse patins lindo da Moranguinho Mas eu já tenho 50 patins Que eu ganhei de você Oh meu amor Você vai gostar de ter mais um Quem tem 50 tem 51 51 é uma boa ideia Feliz Natal Meu garoto Papai Noel atrasado João Será que o Papai Noel Vai vir aqui? Está chovendo Está chovendo muito Eu não sei Maria Vamos esperar ele no nosso quarto Vamos lá Maria Vamos dormir Por que o Papai Noel não vai vir mais hoje Para esperar João Vamos torcer Maria Vamos Tá bom E agora? 4 horas da manhã E agora? Amélia para de encher meu saco Deixa eu dormir Já está começando o bloco de carnaval Vamos 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 Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal? Feliz carnaval Eu só me atrasi um pouco Meus filhinhos O que? O que? Mais importante é que eu cheguei com os presentes de Natal E melhor ainda Já estou fantasiado com o carnaval Agora a gente está atrasado Os presentes meus filhos Os presentes Poxa eu cheguei tão atrasado Que eles não querem ver os presentes de Natal Papai Noel tão duro Você se comportou direitinho meu amor? Papai Noel Você veio lá do Paulo Norte né? Bem longe Você trouxe uma barra que faz seu cabelo colorido? Eu trouxe uma boneca linda para você E eu trouxe uma florzinha para você Obrigado meu amor Que coisa é meu Hum Será que a barra é que eu vou publicar? Hum Papai Noel Mas essa não é a barba fashion que eu pedia É sim meu amor Aqui ó Fashion E parece uma barba Mas não é Essa daqui é falsa Está escrito garota fashion Oh meu amor Oh meu amor Mas uma barba fashion está tão cara Essa aqui está tão baratinha na Black Friday João Pedro Adivinha o que eu trouxe para você? Meu PS4? PS4 é um jogo né? Então eu acertei Olha aqui Mas PS4 não é tão pequeno assim Você vai gostar meu filho Esse é do médio Mas o papai Noel Eu pedi um PS4 Não pedi um PS dominó Garoto bom Com dominó você aprende matemática Feliz Natal Poxa eu estava quente Poxa eu estava quente Poxa eu queria ser um PS4 E eu também estava quente Queria ser uma boneca fashion Gente eu achei muito engraçado aquele do funkeiro Como você achou mais engraçado Marinho? O funkeiro Aquele caminão não deixou sobrar nada para a gente Meu Deus do céu Agora a gente está pobrinho É E o brincalhão não deixou a gente brincar com os nossos brinquedos E a gente estava tipo de castigo Me dá me dá me dá me dá me dá E o atrasado só chegou depois do carnaval Mas então galera Essa é a minha vida Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Beijo de coração Tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau tchau